E aí pessoal, hoje vou trazer aqui para o canal um vídeo diferente E uma série diferente também, que eu acredito que a turma está precisando muito E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já vai deixar um like Que vai identificar se vocês gostaram ou não do tipo de conteúdo E assim eu irei trazer mais vídeos como esse para vocês A série é, quanto vale? Então hoje, de início eu vou mostrar meus cedozinhos aqui para vocês Junto dos cedozinhos tem três dragordes Que estão com a penagem bem feia aqui, mas estão começando a mudar E isso aí vai ficar bem branquinho Andaram bastante na lama aqui atrás do bichinho e sujaram Beleza na chuva Então independente de qualquer coisa aqui, eu vou explicar para vocês Quanto vale, qual o preço real dos cedozinhos E para que você venha estar negociando suas aves Do preço correto Vou falar preço dos pintinhos, preço da ave adulta E preço dos ovos Isso aí pessoal, é o preço, como se diz assim Tabelado, digamos assim E você pode vender o preço que quiser Mas essa série eu quero trazer para que vocês venham ter uma base Quanto é que eu estou vendendo os ovos da cedoz Ou de qualquer outra galinha Será que eu estou vendendo caro? Será que eu estou vendendo barato? Será que eu estou tendo prejuízo? Estou tendo lucro? Enfim De início pessoal Eu vou explicar para vocês aqui que tem dois exemplares aqui que não estão no padrão Porém, é aceito Ele é aceito, não está no padrão, mas pode sim ser aceito Você pode comprar uma, duas, três dúzias de ovos de cedosa E se vir um exemplar desse no meio Não quer dizer que não seja de cedosa Mas que essas aves ainda estão em um processo já bem avançado De desenvolvimento, entre aspas De pureza da raça Então por isso vem acontecendo isso Que é essa franguinha Lá que está beliscando o chão E aquele galo de crista serra Essa franguinha Porque a crista é vermelha É a crista bola de sempre Mas é vermelha e ela tem bastante crista Não é um macho, beleza? Isso é uma fêmeazinha Eu acredito que seja Que ela estava cantando até para botar Mas cedosa é complicado Tem algumas fêmeas Que ela tem poucas características de macho Certo? Mas o cedozinha mesmo Do padrão É esse galo aqui Já é um galo Esse está no padrão perfeito Vejam que nas orelhinhas dele Como se fossem as orelhinhas É branco A crista ervilha Beleza? E cinco dedos E penas até o terceiro dedo Tem algumas penas faltando ali Para a gente foi arrancada Aí tem pena no quinto dedo No dedo do meio No caso ele tem cinco dedos E estão vendo aquela lá Aquelas duas lá do cantinho Pode ver que a crista dela É bem pequena E a crista dessa outra Que é rosinha Já não é tão pequena assim Então quanto você quiser fazer O processo de seleção Para ter exemplares cada vez mais no padrão Você vai fazendo isso As fêmeas Do sedosa Vocês peguem Como aquela lá Que é a crista Bem pequena E o topete Cobre quase toda a cabeça E ela não mostra Muita crista Essa aqui Da frente Ela já mostra a crista Um pouco Porque já tem Mais ou menos um ano e pouco Que eu já tenho ela Se brincar Até mais de um ano Que eu tenho ela Então ela já é De idade Já assim Uma galinha feita E a crista aparece Mas às vezes tem aves De crista feita já De galinhas feitas De um ano E a crista não aparece Fica tipo aquela lá Aquela ali não vai aparecer a crista Veja que o topete Ela é bem grandão Então você Principalmente Esses dois Esses exemplares aí Essas duas pintinhas E esse frango Ele está no padrão perfeito Quando eu falo padrão perfeito Pessoal é top Padrão top Que você pode aí Fazer Multiplicar Que você só vai ter Lucro E melhoria no desenvolvimento Não estou dizendo Que esses outros Não sejam sedosas Eles são E esse sedoso Esse crista serra Por exemplo Ele pode tirar pintinho aí Tudo crista bola Beleza Mas isso ainda está Na genética deles Então depois de eu explicar Para vocês O que é o padrão Da sedosa Eu vou explicar para vocês Qual o valor Que vocês devem vender Hoje em dia pessoal O sedosa O mais popular É o branco E o preto Esses dois Vocês podem estar vendendo A dúzia A R$80 Eu já vi pessoas Vendendo a R$40 E pessoas vendendo a R$130 R$140 R$150 Mas o preço médio Você vender É R$80 Tanto o preto Quanto o branco Vermelho Enfim É essa média aí Beleza Se a ave está no padrão Agora se você Quer vender mais barato Ou mais caro Aí vai de cada um Mas para você ter Uma base E não Está exagerando Nem está Levando prejuízo Beleza Já o preço Dois pintinhos Pintinhos aí Até um mês Você pode estar vendendo A R$20 R$20 R$25 Você está vendendo Até R$30 Está no valor Pessoal Está no valor Porque São aves Que se você Comprar ovos de fora Vai ser complicado Você vai estar arriscando Então o preço Dos pintinhos Até R$30 Em média Aqui pessoal Na minha região É muito difícil De achar Mas até dois meses Vamos supor Se você For de preferência Até dois meses Você pode estar vendendo A R$30 Passou de dois meses Já é R$50 Pessoal Não tem Para onde Se você quiser vender Mais barato Venda Mas acima de dois meses Você já pode estar vendendo Tranquilamente A R$50 E aves adultas Vamos supor Um galo desse aqui Um galo desse aqui Você vendendo No preço correto Da ave É R$110 Pessoal R$110 Se você compra Mais barato Está muito bom O preço Mas o preço Padrão É R$110 Tanto do macho Quanto da fêmea Eles estão um pouco T estranhos aqui Pessoal Estão cochilando Que eu esqueci A luz acesa A noite E passaram a noite Bagunçando aqui Comendo E agora estão um pouco É... No escanteio Beleza Mas estavam tudo aqui fora No lado de fora Que aqui tem uma área Onde vocês estão vendo É o lugar deles dormirem E aqui onde eu estou gravando É áreas que eles Brincam Que eles beliscam Pedra Aqui Enfim Beleza Então esse é o preço Da acedosa Hoje em dia No mercado Beleza Se vocês estão gostando Dessa Desse tipo aqui De vídeo Deixe seu like Pessoal Que vai estar ajudando muito Que o like É como eu identifico Se você gosta De um tipo de vídeo Se você gosta Desse conteúdo Então se deixa o like Eu vou fazer O próximo talvez seja Quanto vale o Brahma Então a série Vai ser essa Eu vou colocar Sedosa do Japão Quanto vale Então é Oves Pintinhos E a ave adulta Agora só vale Para aves Que estão dentro Do padrão E cada Cada raça Que eu vou estar falando Eu vou estar Falando O padrão De cada raça Beleza As aves Que eu não tenho Aqui Eu vou pegar Vídeos de amigos Ou Dar um jeito Aqui para servir De fundo Para vocês Que não compensa Também Não é legal Eu estar falando De Brahma E estar mostrando Uma galinha Desses capoeiras Gigantes mesmo Aqui Não Não fica legal O vídeo Beleza Então cada vídeo Eu vou estar procurando Imagens Que condiz Com o assunto Do vídeo Beleza pessoal E sempre vou estar Fazendo imagens Aqui das minhas aves E É Agora Em março Vou estar trazendo Indiganto aqui No padrão Eu demorei Aqui Decidi criar Indiganto Mas agora Eu vou criar Mas Eu decidi Pessoal Achei um criador Muito bom Muito bom E eu quero Sempre ter aves no padrão Essas Essas sedosas Aqui Elas vão reproduzir E vou fazer A seleção Depois de fazer Essa seleção Essas aves Que não estão padrão Eu vou fazer doação Certo Vou dar para Pessoas aqui Da vizinhança Ou Alguém Alguma criança Alguma coisa Que eu sei Que vão cuidar Deles Que não vai Para a panela Ou vai ser Para a panela Eu acho muito difícil Mas que não vai ser Vendido A toa Beleza Eu gosto Sempre Já doei Algumas aves Aqui Mas sempre Para pessoas Que eu dei aves Há dois anos Atrás E ainda estão Com essas aves Estão com cimetres Dela Congelações Dela Então Sendo assim Vai estar seguro Essas aves Que estão Fora do padrão Todas Vão ser Doadas Para pessoas Que gostam Que cuidam bem Dessas aves Beleza pessoal Então Um forte abraço A todos Eu agradeço Compartilhe esse vídeo Você que tem um amigo Que cria Mas não está sabendo Do preço Passa esse vídeo Para ele Que vai estar Ajudando muito Pessoal Conteúdo Do Mundo Caipira É sempre No intuito De ajudar as pessoas E me veio a cabeça De fazer essa série E eu vou fazer E mais a frente Eu vou fazer Com outros produtos Com produtos No caso Agora vai ser Raças de galinha Vou fazer aí Uma média Das raças Mais vendidas No Brasil Para que você Jante a base É o Sedosa Do Japão É a Brahma O Gigante Negro Que vende muito Legorne Playmonte Rock Orpton Deixa eu ver Hotland Então essas aves São É o combatente Também Essas aves São muito Bem vendidas No Brasil E para que você Não venha Passando gato Por lebre No preço Você vai estar Vendendo tudo Do preço correto Beleza Lembrando sempre Que é tudo Do gosto De cada um E aqui Eu mostrei A média De preço Do Sedosa Do Japão Beleza pessoal Um forte abraço A todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí